Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Tudo bem? Que bom né crianças? E estamos de volta aqui para as nossas aulas, iniciando mais uma semana com a benção do Papai do Céu. E você, já lembrou de falar com o Papai do Céu hoje? Pois vamos lá falar com o nosso Papai do Céu? Diga sim, Papai do Céu, eu te agradeço por mais este dia. Papai do Céu, continua nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo o mal. Fica conosco, abre a minha mente, o meu entendimento, para que eu possa ter um bom aprendizado. Amém! É isso aí meus amores, estamos aqui para iniciarmos mais uma aula. E hoje é dia de estudarmos uma letrinha nova. Uma letrinha do nosso alfabeto. Uma nova consoante. Mas vocês já conhecem todas as letrinhas do alfabeto, amores? Antes de irmos para o estudo da nossa letrinha de hoje, A tia vai deixar a musiquinha do alfabeto. Vamos iniciar nossa aula cantando o alfabeto. Vamos lá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o A, B, C, E vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Agora eu sei o ABC e vou cantar com você. A, B, C, D, E, F, I, 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 F, I Nós vamos estudar hoje a letra L E temos aqui a letra L maiúscula e minúscula por cima E para nos acompanhar no estudo da letra L Nós temos uma amiguinha, vocês querem conhecer? A amiguinha que vai estar nos acompanhando no estudo do L? Então vamos conhecer a nossa amiguinha de hoje Olha só, crianças Ela é a Letícia E o nome da Letícia começa com a letra L E aqui nós temos os quatro tipos de escrita da letra L E o que diz aqui no nosso livro sobre a Letícia? Olha só, agora chegou a hora de uma menina muito legal se apresentar Que é quem? A Letícia Ela estava tão feliz no parque que até cantarolava Ela é muito feliz E partiu dela a ideia de brincar no trem fantasma Você sabe quem ela é? Esta menina é a Letícia Vamos lá buscar a Letícia agora no material de apoio E colar aqui nesse espaço, tá meus amores? Aí no livro de vocês Muito bem, o que está dizendo aqui no ladinho da Letícia? Eu sou Letícia e gosto muito de cantar e dançar para animar as pessoas Meus colegas da escola dizem que eu sou legal Letícia, legal É uma menina muito legal E agora, meus amores, chegou a hora de lermos a família da letra L Porque todas as consoantes têm a sua família silábica E elas convidam quem para fazer parte da família? As vogais Então vamos lá, vamos ver como é que fica o sonzinho do L com as vogais, tá bom? Mas para falarmos corretamente as famílias silábicas Precisamos saber o sonzinho das letras, não é mesmo, crianças? Toda letra tem um nome, mas também tem um som Então como será o som da letra L? Vamos aprender o sonzinho do L? Faça assim, olha Este é o sonzinho da letra L Olha só como fica a nossa língua Ela fica lá em cima L L L Lápis Agora nós vamos juntar o L com as vogais Para formar a família silábica Vamos lá? L com A faz Lá L com E faz Lé L com I, Lí L com U, Lú L com I, Lão L com I, Lão Agora vamos falar Lá Lé Lí Ló Lú Lú Lão Lão Muito bem, meus alunos Crianças, e agora chegou a hora de conhecermos alguns nomes, alguns objetos Que se inicia com a letra L E a tia trouxe uma sugestão bem legal Que a tia vai fazer aqui E você pode estar fazendo aí em casa também com a sua família, tá bom? Olha só, o que é que eu tenho aqui? Uma lata Lata começa com a letra L? Sim, L de lata E a silva que começa o nome da lata? Lá Olha só Lá Então aqui dentro dessa lata tem algumas coisas, tem alguns objetos que começam com a letra L Vamos saber o que é que tem dentro da lata? Olha, a tia vai cantar uma musiquinha Como se vocês estivessem aqui na sala com a tia Porque se vocês estivessem na sala, nós íamos fazer essa brincadeira todos juntos Vocês íamos estar em roda e nós íamos passar a lata de mão em mão, tá? A musiquinha é assim Passa a lata pela roda Sem a roda desmanchar Quem ficar com a lata Uma coisa vai tirar Vamos ver o que é que vai sair da lata? Uma lua L de lua E qual é a silva da lua? Lu Lu de lua Vou tirar outra coisa Vamos ver o que é que vai sair da lata? Leão L de leão E qual é a silva do leão? Lé Lé de leão Vamos lá, ver o que é que tem mais na lata? Livro L de livro E a silva do livro é li Vou tirar mais alguma coisa, olha Lé L de lápis E a silva do lápis? Lá Tem mais coisas aqui dentro Vamos ver Luva L de luva A silva da luva? Lu Tem mais alguma coisa na lata? Vamos ver Laranja 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 também começa com L E a silva da laranja? Lá Lá de laranja Então, meus amores Essa é uma brincadeira que você pode estar realizando aí na sua casa com a sua família, tá bom? Você pode estar fazendo com objetos Se não tiver objetos, você pode desenhar E também tem outra ideia bem legal que a tia quer deixar pra você Você pode fazer com as sílabas, tá bom? As sílabas da letra L Você passa a lata com a sua família Quem ficar com a lata tira uma sílaba Lu Aí a pessoa vai falar uma palavra que se inicia com Lu Tá bom, meus amores? Música Lá, lé, 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 lé-lu Lá, lé, 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 lé Lá de lápis, lá de laranja Lá de lápis, furando a laranja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lê de lebre, lê de legumes Lê de lebre comendo os legumes Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Li de livro, li de limão Li de livro ao lado do limão Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lô de lobo, lô de loja Lô de lobo olhando para a loja Lá, lé, li, ló, lu Lá, lé, li, ló, lu Lú de lua, lú de luneta Lú de luneta olhando para a lua E agora nós vamos continuar nas nossas atividades, tá bom meus amores? Então crianças, aqui na página 44 diz assim Aprenda com a professora Pérola como é o som da primeira letra do nome de Letícia Observe aí a professora Pérola fazendo o sonzinho da letra L O nome de algum colega de sua turma começa com L? Tem alguém, crianças, algum coleguinha que começa com a letra L? Temos a amiguinha Laísa, lembraram aí da coleguinha? O nome Laísa começa com a letra L Agora aqui nas questõezinhas Ligue os pontos de 0 a 10 e descubra a imagem que eles formam Dê um bonito colorido na cena Você vai ligar os números e descobrir que animalzinho é esse, tá? E depois pintar bem bonito essa imagem Agora crie uma frase com o nome do animal que você descobriu Ligando os pontos Leia essa frase para um colega Então amores, com a ajuda você vai criar uma frase Usando o nome desse animal aí, tá bom? Na página 45 Olha só Aprenda com Letícia as quatro formas de escrever a letra L Vejam aí a Letícia e os diferentes tipos de letra L, tá bom? Agora aqui na quarta questão diz assim Luana gosta muito de leite E você? Você gosta de leite, crianças? Leve Luana até o leite Para isso cubra os pontilhados Você vai cobrir a letrinha L e levar Luana até o leite Agora é a sua vez de escrever a letra L Aqui na quinta questão você vai escrever a letrinha L L maiúsculo e L minúsculo na letra cursiva Você cobre os pontinhos aí seguindo a setinha E depois você continua escrevendo na frente Agora aqui na página 46 Diz assim Chegou a hora de brincar de toque mágico e de formar sílabas Mas onde estão Letícia e os heróis da Liga da Afetividade? Esses engraçadinhos se esconderam no material de apoio Só pode ter sido ideia da Letícia Então vá lá no material de apoio e recorte as imagens deles Em seguida cole a imagem de cada dupla ao lado da sílaba correspondente Depois cubra os pontilhados das sílabas Aí aqui nós temos as sílabas Lá, Lé, Li, Ló e Lu Você vai buscar lá no material de apoio Os personagens que formam essas sílabas E colar aqui no espaço de cada uma Tá bom meus amores? Continuando aqui na página 47 Você vai escrever as sílabas Lá, Lé, Li, Ló, Lu Com L minúsculo e com L maiúsculo cursivo Ok, amores? E aqui na próxima questão diz assim Vamos brincar de rimar? Contorne as imagens cujos nomes rimam com Aqui nós temos a palavrinha canela Aí você vai circular as imagens que os nomes rimam com canela Panela, rima com canela Sim, aí você circula Vela, rima com canela Sim, circula a vela Pipa, rima com canela Não, você não circula Fivela, rima com canela Sim, você vai circular Agora aqui na palavrinha comilão Vamos ver quais nomes rimam com comilão Violão, rima com comilão Sim, você circula Abacaxi, rima com comilão Não Balão, rima com comilão Sim, circule E leão, rima com comilão Sim, você vai circular Na página 48 Nós temos dois quadros de palavras Você vai ler as palavrinhas deste quadro E aqui no outro quadro Nós temos outras palavrinhas E você vai circular as palavrinhas desse quadro aqui Que estão escondidas nessas palavras aqui Por exemplo, temos a palavrinha fivela E aqui nós temos vela Está circulada a palavra vela Agora aqui nós temos a palavrinha cola E nesse quadro temos a palavra sacola Você vai procurar a palavrinha cola Dentro da palavra sacola Aqui nós temos a palavra ela E aqui panela Você circula ela na palavra panela E assim você vai fazer com todas as outras Ok, meus amores? Passando para a próxima questão Leia as palavras e copia-as no quadro De acordo com o que se pede Temos a palavrinha luva Aqui você vai escrever de acordo com o que está pedindo Palavras que indicam alimentos Quais são? Aí você escreva aqui Bolo, melão, limão Palavras que indicam objetos Quais são? Luva, bola, bule Você vai escrever aqui Luva, bola e bule Palavras que indicam animais Quais são? Leão, lobo e cavalo Você vai escrever essas palavrinhas aqui Certo, meus amores? Passando aqui para a página 49 Leia e reescreva as frases Substituindo as imagens por palavras Aqui nós temos as frases Você vai trocar o desenho pelo nome do desenho A mala é da Luana Aqui você vai escrever A No lugar do desenho você escreve o nome da mala A mala é da Luana O violão é novo Aqui você faz da mesma forma Troque o desenho pelo nome O violão é novo E aqui também da mesma forma A baleia é bela Certo, meus amores? Vamos para a questão 12 Observe as imagens e leia as frases Depois ligue cada imagem A frase correspondente Observe aqui as imagens E aqui nós temos a frase Você vai encontrar a frase Que combina com cada imagem Vamos lá? Vamos ver quais dessas frases Combina com esta imagem Léo bebeu leite Léo comeu melão Léo viu violão Qual é das frases, meus amores? O que Léo está fazendo? Léo comeu melão Você liga Na outra frase Vamos lá? Luana viu a janela Luana viu o leão e teve medo Luana viu a lua Qual é a frase correta? Luana viu a lua Aí você liga Então meus amores Concluímos a nossa aula de hoje Todo mundo acompanhou aí Respondeu a sua atividade Ok? Todo mundo chique Todo mundo proativo Muito bem Agora ó Beijinhos pra você Fiquem com Deus E até amanhã Na nossa próxima aula Tá? Tchau